Olá almas queridas, tudo bem com vocês? Aqui nessa alegria estarmos aqui mais uma vez ao lado do doutor querido Adonato. E ao lado da nossa querida Dora Martins, nós estamos aqui daqui a pouco, né? Vamos satisfazer a Dora, que adora coral. Opa, ah sim, não é? Claro. Nós vamos fazer coral hoje? Nós treinamos dois anos para quê? Para fazer o coral, né? Exato. Nós vamos fazer o coral. Agora tudo bem, meu querido? Graças a Deus. Estamos aqui com uma visita amiga, uma querida. Um beijo para você, está aqui no estúdio. E o Rose? Beijão, nossa querida psicóloga amiga que veio nos prestigiar aqui no nosso programa. Rosa Moriada, né? É Rose Imar? É. Então, meu querido, nós ficamos hoje nesse programa de dar continuidade no programa anterior de uma alma querida da França. Tá? Então, vamos aqui lembrar o que ela passou. Ela diz o seguinte, ela mora na França, né? Ela relata sobre a tentativa e pensamento suicida da sua enteada de 17 anos, filha de seu companheiro, com quem tem uma filha de 5 anos. Ela conta que passaram um grande susto quando estavam em viagem e souberam que a enteada tentou o suicídio, tá? Tomando remédios em excesso. Aí ela ficou internada. E ela passou a ser acompanhada com um psiquiatra e duas psicólogas que faziam terapia em grupo com ela, né? Os pais e os dois irmãos mais velhos. Mas daí a enteada se desentendeu com essas psicólogas do grupo e desistiu de dar sequência na terapia. A alma querida lamentou, pois ajudaria a família, o pai, a mãe e o irmão, né? Pois eles também sofrem depressão. E disse que hoje esse rapaz é dependente de jogos. Agora, a maior preocupação dela é porque há suicídio, no caso, a avó, avô e o bisavô por parte do pai dessa garota. E todos por parte dela. E, no caso dele, o pai foi em forcamento e da avó foi por medicamento. E ela conta que a enteada ficou deprimida em razão do namorado. Com isso, ela teve um surto batendo a cabeça. E foi uma situação horrível, uma cena que assustou, inclusive, a filha dela de cinco anos. E, bom, mesmo após o pai falar, a menina realmente não tirou o pensamento de morte. E, quando foi para a casa da mãe, ela voltou com os braços riscados, lembrando a baleia azul. E a madrasta, essa alma querida que nos enviou, disse que finalizou dizendo que ela passou a cuidar da enteada na casa dela com o pai. Porque a psicóloga pediu o afastamento da mãe dela, porque a mãe dela tem depressão e também não tem tempo de cuidar dela. Bom, disse que a menina é inteligente, mas foi muito mimada e protegida. E, agora, a menina está apresentando melhor, além dos livros da codificação. E ela faz oração juntas, para os suicidas, nos dois idiomas, o brasileiro e o francês. E ela agradeceu muito o programa. Então, nós ficamos de retornar, porque não precisa nem dizer que não deu para falar quase muita coisa no primeiro programa. E, hoje, a gente vai reportar aqui esse e-mail, falando de outras situações que nós não comentamos. Eu costumo dizer o seguinte, que é por isso que existe reencarnação. É para a gente dar continuidade às coisas, às falações, que não dá para falar tudo, não é? É verdade, é verdade. Nunca dá. Aí, nós ficamos também de falar da depressão de família, da questão do irmão também, que tem depressão, o irmão, a mãe, os vícios dos jogos, né? A questão das duas línguas, a oração das duas línguas e várias outras coisas. Inclusive, dos jogos, que a gente vai ter que falar alguma coisa e sobre o suicídio em si, né? Porque a temática principal aqui é do suicídio, né, doutor Adão? Então, é uma coisa muito séria, 60% de aumento de suicídio é muita coisa entre 10 e 14 anos. Pois é, mas é absolutamente natural dentro do processo de evolução, do processo evolutivo. Porque quando nós somos criados, nós somos criados com uma meta. E a meta é desenvolvimento da vontade. Vontade é a capacidade de fazer o certo e de fazer o que é divino, de estar sintonizado com Deus, Deus que está em cada um. E a vontade se opõe ao desejo, desejo é fazer o que o mundo quer. E Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. E eu digo sempre, né, que Jesus fala de dependência de ponta a ponta. Então, nós temos que ser dependentes, mas temos que escolher a dependência certa. E a dependência é divina. E essa dependência é divina, você para aprender a depender de Deus, fazer a coisa certa, desenvolver a vontade. Por quê? Porque Deus tem poder. Então, nós temos que desenvolver esse poder. E esse poder é o poder da vontade. Só que esse poder da vontade está sintonizado com uma coisa importantíssima. Que é uma característica divina. Que é do amor. Do amor. Deus é amor, né? Então, nós não podemos ser dependentes do mundo. Temos que ser dependentes de Deus e viver pelo amor. Mas a gente não quer. Quer sempre gozar aquilo que é da matéria. É bebida, é comida, é sexo, é coisa material. Está entendendo? Mas o evangelho inteiro está sempre falando dessas dependências. Tá? Que, ah, eu quero ficar rico. Eu quero ser o dono das coisas. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Você está aí, dono de tudo. De repente, vai e fica tudo aí. Você só pode levar aquilo que está em você. Não aquilo que não é de você. Então, porque nós somos espíritos eternos. Então, essa confusão entre a vida transitória, que é daqui, e a vida eterna, é o nosso desafio maior. É aprender a viver para o espírito. Tudo quanto fizer, fazer como se fosse para o Senhor. O Senhor em si também. Mas a gente está sempre querendo fazer para o mundo, né? Exato. E o rapazinho lá, o irmão dela, também sofrendo depressão, a mãe. E esse rapaz foi aonde? A depressão, né? Depressão. Não dá para fazer o que eu quero aqui no mundo? Ai, eu fico triste. Que tristeza, né? Quando, na realidade, se você se vincula a Deus, se vincula ao Espírito, se vincula ao Eterno, então as outras coisas passam a diminuir de importância. Você falou do desejo, aí eu estou com depressão, eu saio da depressão, como? Através do quê? Dos jogos. Parece que ele deu uma melhoradinha da depressão, né? Mas foi para os jogos. Sim. E aí entra uma outra dependência, né? Então, a depressão, ela tem que ser tratada na sua causa, tá? E é justamente uma das ocorrências que a gente sempre fala que é isso. Nas causas e no combustível. O problema principal da depressão, além da causa, é o combustível. O combustível, o que é? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, eles dirigem em vocês. Porque aqueles que são dependentes aqui, quando morrem, ficam dependentes do lado de lá. E do lado de lá, começam a entrar em síndrome de abstinência. Que entrariam se estivessem aqui. E para sair da síndrome de abstinência, faz o quê? Aproxima-se de quem aqui no mundo é dependente. E começa a fazer filmezinho na cabeça dos infelizes que estão aqui. Tá? Para satisfazê-los do lado de lá. Então, aqueles que estão aqui, começam a ser cigarro. Então, começa a ser piteira viva. Sim. É bebida, caneco vivo. Tá entendendo? Jogos, no caso deles. Exato, jogos. Começa a fazer aquele que a turminha do lado de lá quer que faça. É a tal da obsessão. É quando a gente precisa tomar cuidado, né? Tudo quanto fizer, ele fazia como se fosse para o Senhor. Mas como é que eu faço para me livrar dessa influência constante, assim, como você está falando? Vigiai e orai, como disse Jesus. E ele fala, sem cessar. Não pode parar. Outro detalhe que ela colocou que a gente não conseguiu abordar naquele programa é respeito da baleia azul, que ela se referiu com a filha dela, veio meio que com os braços arranhados, lembrando a baleia azul. Lembro que a baleia azul até já era. Não existe mais graças a Deus. Só que, como a gente sempre fala, né? Tem que ficar atento. Agora tem o The Haters. É um outro jogo suicida. The Haters. É os odiadores, né? Nossa Senhora. Odiadores, The Haters. E o que acontece? Inclusive, em Goiânia, três jovens já suicidaram com este jogo. Então, nós temos que sempre ficar atentos. Porque existe realmente a necessidade de nós nos atualizarmos nos atualizarmos nesses tipos de mecanismo que os jovens estão fazendo, utilizando a internet, elevando ao suicídio. Então, ela falou do baleia azul e a gente falou, poxa, vamos lembrar desse The Haters aí, para as pessoas ficarem bastante atentas. E vem outros, e vem outros, e vem outros. Nós temos que realmente, a ideia é ficar atento mesmo. Tá? Sim. Porque a internet está aí, maravilhosa, incrível, mas também trazendo, sendo um instrumento para aqueles que não desejam desenvolver o bem. E aí, até lembra o que nós estamos falando, levando a esses tipos de pessoas a trabalhar com a internet de maneira negativa, e o outro lado, ela passar a ser também uma dependência digital. Então, tudo tem seus dois lados. A internet é maravilhosa, mas tem esse lado, né? Exatamente. As pessoas podem utilizar dela para fazer esse tipo de trabalho. Então, é isso, doutor Adão. Bom, agora, já que o senhor falou do coral, antes da gente convidar o comercial, que tal a gente fazer o coral? Um, dois e... Zero, oitocentos, doze, dezoito, trinta e oito. Nós estamos convidando vocês, antes da gente convidar o intervalo, para, nesse período do intervalo, vocês pegarem esse telefone, que sabem de cor. Vocês sabem de cor, eles sabem, não sabem, doutor Adão? Sabe, zero, oitocentos, doze, dezoito, trinta e oito. Só queremos saber se eles ligaram. Exatamente. Aí a gente vai perguntar se eles ligaram. Exatamente. Tá bom? Então, para que esses zero oitocentos mesmo? Para entrar em contato com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Casa André Luiz, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, para vocês entrarem em contato conosco, entrar em contato com a Dora, com o Adão, e entrar em contato com esse mundo maravilhoso, que é o mundo da espiritualidade. E ajudar para que nós continuamos a trabalhar. Nós aqui, a FEAL, a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Não é, doutor? Sim. Então, nós vamos convidar um pequeno intervalo, e nós voltamos já para saber se vocês ligaram para o 0800 1288, ok? E vamos retornar e finalizar esse e-mail dessa alma querida da França. Música Amém.